Nesse vídeo, eu vou te mostrar 10 coisas que você não sabia sobre o Minecraft. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Número 1. No Minecraft 1.17, tem uma maneira bem fácil de você encontrar diamantes aqui no jogo. Tudo que a gente precisa fazer é encontrar o lápis lazuli. Pessoal, vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou entrar aqui no espectador, vamos explorar aqui as cavernas em busca do lápis lazuli, tá? Aqui tem cavão, tem ouro... O pior que o lápis lazuli, cara, tá um pouquinho complicado de encontrar, mas eu vou achar algum. Quando eu achar, eu volto com vocês, tá bom? Beleza, pessoal, como dá pra ver, acabei de encontrar aqui o lápis lazuli. E tá, através disso, cara, pronto. A gente já vai encontrar o diamante. Tudo que a gente precisa fazer é pisar no lápis lazuli, tá? Eu vou pisar nesses dois aqui e eu tenho que olhar pro norte. E no caso, cara, o norte é nessa direção aqui, ó. O norte é nessa direção. Então, mano, a gente vai cavar 1, 2, 3, 4 blocos pro norte e pronto. É só cavar aqui pra baixo que vai ter o diamante. Mas como aqui tinha dois lápis lazuli, tinha dois lápis lazuli junto, pode ser ou esse bloco ou esse daqui, ó. Eu vou cavar os dois, pessoal. Vamos cavar aqui, ó. Vamos ver. Beleza, era esse daqui. E como deu pra ver, pessoal, tinha diamante aqui desse jeito. Olha que... E só tinha um. Nossa, mano, só tinha um. Como deu pra ver. Mas, galera, é só fazer isso, mano. Se você encontrar lápis lazuli na versão 1.17, pronto. Você já encontrou o diamante. Número 2. Pessoal, no Minecraft, os itens, eles são separados por categorias. Como, por exemplo, isso aqui, né? Tem aqui, categoria dos blocos, das plantas, redstone, trilho, comida, etc. Só que no jogo também existem subcategorias. É como se fossem categorias dentro de outras categorias. E pra poder achar isso, é muito simples. É só chegar aqui, ó, na aba de pesquisa. Você vai colocar hashtag. E agora sim, você vai escolher a categoria que você quiser. Então, a categoria bem engraçada, pessoal, que é essa aqui, ó. Que é a categoria Piglin Loved. Que é basicamente os itens que os Piglins amam. Que é todos esses aqui de ouro, ó. Olha aqui, ó. Hashtag Piglin Loved. Olha só que legal, mano. Você pode chegar aqui também e colocar, deixa eu ver, ó. Food, que é comida. Ó, hashtag food. Então, tá aqui, ó. Todas as comidas que as raposas gostam, né? Que é a Fox Food. Olha que da hora, pessoal. Eu tenho como encontrar aqui as subcategorias dos itens do Minecraft. Será que tem, deixa eu ver aqui de galinha. Ó, de galinha não tem. De vaca, village também não tem. E minério, ah, minério tá todos os minérios aqui. Olha, ah, isso aqui, nossa. Ó, ignorado pelo Piglin. Ah, no caso, o Piglin, ele só ignora o couro. Essa aqui eu não sabia. Número 3. Todo mundo sabe que os Creepers, eles são famosos pelas suas explosões, né? Vou colocar um Creeper aqui no meio da grama. Vou ligar e pronto. Olha o buraco que esse danado vai fazer. Foi um buracão, né? Mas, pessoal, pra quem não sabe, tem como evitar a explosão de um Creeper. Evitar não, né? No caso, minimizar a explosão dele usando meio bloco. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou quebrar aqui, ó, essa área. Como dá pra ver, tá? Fazer um quadradão aqui, ó, desse jeito. Beleza. E vou completar tudo isso usando o meio bloco. Pronto. Tudo isso aqui é de meio bloco. E agora eu vou colocar um Creeper e olha só o tanto que ele vai quebrar. Como deu pra ver, ele quebrou quase nada. Só quebrou essa área aqui. Mas, pessoal, ainda tem como melhorar isso aqui, mano. Sim, tem como. Basicamente, é só colocar água aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar água aqui, ó, pra poder fazer uma ponte infinita. Uma ponte infinita aqui. Mais água aqui também, ó. Pronto. Agora, em cima disso tudo, tem água parada. E eu vou colocar aqui o meio bloco. Pronto. Eu sei que não dá pra perceber, mas tem água aqui embaixo. Então, galera, eu posso colocar quantos Creeper eu quiser aqui em cima. Que, mano... Eita! O outro voou. Eles não vão quebrar nenhum bloco. Tudo isso por causa da água embaixo. Número 4. A vara de pesca no Minecraft, ela tem algumas funções, né? Como, por exemplo, pescar. Obviamente, né? Você pode pegar peixe, o que você quiser. E também, cara, você pode puxar alguns mobs usando a vara de pesca. É só clicar nele, ó. Mirando. Beleza. E assim, a gente consegue puxar o mob pra onde a gente quiser. Mas, galera, tem como fazer aqui também uma coisa bem legal com a vara de pesca. Que é o seguinte, mano. A primeira coisa que eu já mostrei aqui no canal, que envolve a TNT. Olha só isso aqui, mano. Basicamente, você consegue ligar uma TNT, tá? Eu vou ligar ela aqui, ó. Você joga a vara de pesca nela e puxa a TNT. Nisso, ela explode no ar. Isso aqui é muito legal. Mas, como eu falei, eu já tinha mostrado aqui no canal. Então, esse aqui não valeu. Aí, pessoal, também tem como puxar a bigorna e também o ovo de dragão. Se eu colocar a bigorna aqui no chão e tentar puxar, vocês vão ver, cara, que não vai funcionar. Ela não vai sair do canto, né? Porque pra poder funcionar, ela tem que estar em movimento. Então, por isso, cara, eu vou pegar a Soul Sand. Fazer um buraco aqui, assim, ó. Vou colocar água em cima da Soul Sand. Pra os itens que ficarem aqui em cima, ficarem pulando. Exatamente assim, ó. E aqui, cara, eu coloco minha bigorna. Ela vai começar a pular. Olha isso, mano. Então, agora, é só mirar na bigorna. E quando ela pular, a gente puxa. Puxei. E, e... Beleza. Deu uma lagada, mas ela foi. Vamos tentar de novo, cara, e ver se não laga dessa vez, hein. Vem. Tá, ela veio a ver aqui, como dá pra ver. E a mesma coisa funciona com o ovo do dragão. É só quebrar aqui, ó. Ele vai ficar pulando. A gente mira nele e... Vamos ver. Puxei. Pronto. Ele vai pra onde você quiser. Número 5. Vocês sabem que pra poder nomear qualquer mob aqui no jogo, a gente tem que ter esse item daqui, que é bem chadinho de encontrar, que é a Name Tag. A gente pega uma bigorna, coloca o nome que a gente quiser. Como, por exemplo, esse aqui, ó. O Alfredo, tá um nome bem aleatório. E a gente clica no mob e pronto. Ele vai receber o nome que você escolheu. Mas, pessoal, tem mobs aqui do jogo que não precisa da Name Tag? Você pode colocar o nome que você quiser. E, no caso, são esses mobs daqui, pessoal. Que é o Axolot e também todas as variações de peixe que existem aqui no jogo. Tudo que você precisa fazer é muito simples, tá? Deixa eu fazer o seguinte, mano. Vou pegar um balde com água e vou spawnar um Axolot aqui no chão, beleza? Ó, vamos colocar o Axolot. Vamos clicar nele com o balde d'água. Pronto. Agora eu tenho o Axolot no balde d'água. Com isso, galera, é só colocar o balde na bigorna e você coloca o nome que você quiser. Como, por exemplo, Guizinho. E agora, mano, é só pegar esse balde com esse nome, clicar no chão e pronto. O Axolot, ele vai receber o nome que você colocou no balde. Então, com isso, cara, você consegue nomear o Axolot e também qualquer peixe sem precisar gastar a Name Tag. Vamos tentar com esse peixe aqui também? Vou colocar aqui, ó. Like no vídeo, beleza? Vamos colocar no chão também. E pronto. Olha o nome do peixinho. Like no vídeo. Eita, o Axolot tá... Ah, safado. Número 6. Pra quem não sabe, quando você segura Alt e aperta alguns números do seu teclado, você pode formar caracteres no bloco de notas onde você quiser. Isso aí também se aplica no Minecraft. Vou te mostrar aqui agora. Eu vou colocar uma placa e vou segurar Alt e vou botar 25, né? O número 25. Alt, 25. Vou soltar o Alt e pronto, galera. Formou uma seta pra baixo. Se eu colocar 26, é pro lado. 24, pro outro lado. E pra cima, será que é 22? Não, pra cima é 28? Não, eu... Ah, não, eu já fiz pra cima. Como é que eu faço pro outro lado então? Tá, pessoal? Eu já vi que eu não sei fazer a seta pra cima. Mas enfim. Alt e o número que você quiser. Sempre vai sair um emoji diferente aí no Minecraft. Olha isso, mano. Tô fazendo cada emoji esquisito, como dá pra ver. Eu fiz até uma carinha sorrindo. Essa carinha é Alt 2. E pronto, galera. Com isso, cara, você consegue enfeitar o seu mapa do Minecraft. Sei lá, você pode fazer isso aqui, ó. Alt 26, ó. Coloca assim, ó. Como se fosse o caminho pra chegar até a sua casa. E será que eu consigo pintar isso aqui com corante, mano? Deixa eu ver. Nossa, galera, eu consigo. E fica melhor ainda aqui, ó, com esse corante daqui, ó. Olha isso. Mano, muito legal. Você pode colocar aí no Minecraft a foto que você quiser. Vamos fazer aquela carinha sorrindo. Vamos tentar deixar aqui no original do Facebook e tal, que é amarelo, assim, ó. Amarelo, brilhante. Nossa, mano. Ficou perfeito. Olha isso, cara. Sem mod nenhum. Só usando o Minecraft e o teclado. Número 7. Todo mundo sabe que a água e também a lava não se juntam de jeito nenhum. Olha só isso aqui, mano. Tá a lava caindo da montanha e embaixo dela já formou pedra. E se eu quebrar a pedra, vai formar mais uma pedra. Porque a lava, ela não pode entrar em contato com a água. Até se eu clicar aqui, ó. Forma o Besidian. Se eu clicar com a água na lava aqui também, ó. Deixa eu ver. Colocar aqui, ó. Já formou pedra de novo. Enfim, galera. Esses dois nunca vão se juntar. Porém, cara. Tem uma coisinha aqui no 1.17. Que digamos que é bem, bem curiosa. Que é o seguinte, mano. Na versão 1.17. E como colocar? Lava no caldeirão. Beleza? Então, galera. O que acontece se eu colocar lava no caldeirão? Só que embaixo da água. Olha o que vai acontecer. Eu fiquei maluco quando eu vi isso, mano. Vamos clicar aqui. Colocar o caldeirão. Clicar com a lava e... Pronto. Pessoal, eu tenho lava embaixo da água. Olha isso, mano. Então tem como juntar a lava com a água no Minecraft. Eita, só que agora... Pera aí, pessoal. Agora eu fico curioso, mano. E se eu fizer o contrário? Se eu fizer o seguinte? E se eu colocar um caldeirão com água embaixo da lava? Vamos ver aqui, ó. Caldeirão com água, tá? Em cima dele, vamos colocar a lava. Será que funciona? Eu acho que funcionou. Nossa, também funciona. Mano, que negócio maluco. Todo mundo sabe que aqui no Minecraft é possível fazer pontes usando os blocos. Só que tem a desvantagem, pessoal, que é o seguinte, mano. Você coloca um bloco, aí coloca outro, sobe, coloca outro, sobe. A desvantagem é essa daqui, ó. Esse bloco que a gente colocou só serviu de apoio pra poder colocar o de cima. Então se a gente for fazer uma ponte assim, a gente vai estar perdendo blocos, né? Porque esse bloco da pontinha não serviu pra nada. Mas pra isso, cara, tem a solução que é a tocha. Olha só, pessoal, a diferença, mano. Sem a tocha, vai ficar desse jeito aqui, né? Com esses blocos na diagonal que a gente vai usar pra nada, tá? Só que olha só aqui agora com a tocha, mano. A gente pode chegar aqui, ó. Coloca a tocha, mira nesse canto da tocha, pula e clica. Com isso, cara, a gente vai fazendo a ponte aqui, economizando bloco. Se você quiser, né, pra também não perder tocha, você pode ir quebrando a tocha e utilizando ela de novo. Pra também não gastar muita tocha pra poder fazer a ponte. Então desse jeito, cara, a gente tem aqui uma ponte totalmente na diagonal. Número 9. O esqueleto do Minecraft, ele não consegue te ver muito bem quando você tá agachado. E pra poder te provar isso, eu fiz o seguinte teste. Tá aqui o negócio, pessoal. O esqueleto, ele tá preso ali, né? E aqui, cara, tem um repetidor e aqui tem outro repetidor. Quando eu tô em pé nesse primeiro repetidor, que tá mais distante dele, ele consegue me ver e dar um tiro em mim. Ó, ele me viu aqui, ó, e vai atirar em mim. Porém, cara, se eu tiver na mesma distância e agachado desse jeito, ele não vai conseguir me ver. Olha aqui, ó, tô agachado no mesmo canto que eu tava. Se eu ficar em pé e me ver, se eu agachar, ele para de me ver, ó. Agachei, ele parou de me ver. E com isso, galera, eu consigo ficar mais perto dele. Mas o máximo que eu consigo ficar perto é onde tá esse próximo repetidor. Se eu pisar aqui agachado, ele me vê. E ele até errou o tiro, mano. Que isso? Tá ruim de mira, bichinho? Agora acertou. E se eu ficar em pé, ele me vê até aqui. Então, mano, você pode chegar perto de um esqueleto, né, um pouquinho perto, agachado, que ele não vai conseguir te ver. Número 10. Atualmente, no Minecraft, todo mundo que eu conheço só faz elevador de item usando a areia da alma e também a água. Mas, pessoal, tem uma maneira bem fácil, cara, de fazer isso e tudo que você vai usar é apenas bloco. Vou te mostrar aqui agora, na prática, como é que funciona. O negócio é o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui usando areia. Como dá pra ver, pessoal, aqui a gente tem esse buraco que eu tô cavando, né? E aqui dentro, cara, eu vou jogar item, como, por exemplo, o diamante. Beleza, joguei um pack de diamante aqui no buraco. Se eu jogar areia, a areia vai cair em cima do diamante, vai sufocar ele e ele vai subir um bloco. Vou jogar mais areia. De novo, de novo, de novo, até ele chegar aqui em cima. Então, mano, usando o bloco e usando esse conceito, tem como fazer o seguinte. Olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui um ejetor, beleza? Um diamante dentro do ejetor. E aqui, galera, eu vou rodear todo o ejetor de bloco. Que eu vou usar o vidro, pra vocês poderem ver o negócio acontecendo. Vou colocar vidro até aqui e vou subir esse tanto de vidro, mais ou menos, até essa altura daqui, ó. Acho que até aqui tá bom. E pra poder acelerar, eu vou usar comando, tá bom? Mas você vai colocar aí um por um, se for no survival, se for no criativo, só usar comando também. Pronto. E, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo é um elevador de itens. Olha só, mano. O meu diamante, ele tá aqui dentro, né? Como a gente já sabe, dentro do ejetor. Beleza, vou colocar o bloco aqui embaixo. E vou ligar o ejetor usando a tocha. Quando eu ligar, cara, meu diamante, ele vai começar a ser sufocado pelo vidro e vai começar a subir e só vai parar aqui em cima. Vamos ver, mano. Liguei e o diamante tá subindo, tá subindo e pronto. Ele chegou aqui em cima. Então, basicamente, isso aqui é um elevador de itens no Minecraft, sem areia da alma e também sem água. Então, pessoal, essas aqui foram as 10 coisas que vocês não sabiam sobre o Minecraft, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, sabe o que fazer, né? Deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que joga Minecraft. Eu tenho certeza que ele vai gostar também, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti